Começou a desgraça aqui já. Qual foi, Júnior? Desgraça? Você não tá pegando aqui, não, velho? O Coutinho tá bom aí, velho? Pera aí, velho. Eu tava jogando, velho. E pegou essa desgraça aqui? Um gol passa aí, né? Sim, um gol passa. Olha aí, velho. Ai, pra porra. Espera aí, não fique xingando demais. Por quê? Não, 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 não. Olha aí, que desgraça! Não fique xingando, não. Estou, porra. Aí, não, eu só fui nada. Até nos vídeos você tá xingando demais, velho. É, velho, todo mundo tá reclamando, já que você tá xingando muito. É mesmo? É mesmo. Aí, a desgraça não tá nem pegando. Não, carrinho, filha da puta. Ah, velho, que mulher de brega, da desgraça. Esperem eu fazer o gol, tomar o gol passa, meu irmão. Dá carrinho de desgraça aí, Júnior. Não tá pegando, não, velho. Tá pegando... Desgraça! Desgraça! Desgraça, velho! Desgraça, velho! Porra, você tá xingando demais, velho. Porra, sabe lá, velho. Não, 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 não. Não vou jogar mais, não. Espera aí, velho. Vamos falar de uma coisa aqui, velho. Chega aí. Oi, você tá xingando demais, velho. Eu xingando? Vamos falar de respeito. Seu cu! Vamos falar de respeito, velho. Paguei. Você se respeite, velho. Olha aí, ó. Qual a sua desgraça que você me viu xingar? Vamos falar mais doido. Mas a gente não vai nem colar que a gente não xinga. Eu também não xingo não sou xingado. Eu também não xingo não sou xingado. Eu não xingo não, velho. Cole com ele. Você sabe como é? Não. Eu não xingo, como é que eu sei? Se você xingar, a gente vai te bater. Até aí, para a gente bater, você tem que falar de respeito. Hum. Só isso. A gente vai ver se você xinga ou não. Ah, pode ser desgraça. Não, não, não. Não, não, não. Ai, ai, ai. Respeito. Ah, tá vendo? Ai, você não xinga. Ai, você xinga. Ai, velho. E agora sou eu aqui jogando aqui, ó. Os cara me deu um bocado de morro assim, velho. Me bateu para desgraça aqui no meu braço. Ai, ai, tem respeito. Que viaja é essa aí? Que desgraça aí. Porra. Ai, gente. Os caras burro para porra, velho. Tudo xingando. Respeito. A menina desses caras com essa camiseta. O porra é essa, velho. Respeito, velho. Ai, velho. Olha, joga aqui, velho. Ai, velho. Você me bateu fortão, velho. Oh, velho. Você fica xingando, velho. Me leva no médico ali, velho. Que médico? Ele leva no médico, velho. O médico é o mesmo amarelo. É o seu amarelo, velho. Olha lá. Olha lá. Não valeu por quê, velho? Não valeu por quê, velho? Não valeu por quê, velho? Opa, 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 opa. Não vai jogar mais nada, velho. Vê se tem ligado no médico dessa vez, velho. Vê se tu vai comprar o pão, você deixou ligado aí. Uma hora ficou reclamando. Uma criaria para criaria. Sim. É sério, velho. É sério, velho. Que fedor do caralho! 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 O fedor da desgraça! Mano, se ligue! Por aqui deve ter bêbida também, velho! É mesmo! Porra! Essa bêbida é amarela, velho! Entende? Ah... Abaixo que não pode com isso não, velho! Você já é tão cacetado aí, velho! Você é maluco, hein, Júlio! Não pode não, velho! Não pode xingar! Se pegar assim na minha cabeça, velho! Não pode xingar! Puma, velho! Você é doida, velho! Vale tudo, velho! Você é maluco, hein, Júlio! Cadê mais de pé? Um pouco da padeca, velho! Você é maluco, velho! Desgraça, rapaz! Respeta! Respeta! Vocês vieram da onde, velho! Não importa! Como você xinga assim, velho! Você tem que parar, macho! Tá xingando aí, velho! Vai confundir você, velho! Vocês vieram da onde, velho! Não importa nem a gente vem! Olha que vinha esses caras! Esses caras vêm da onde, velho! Vem sair embora! Vem sair! Esses caras vêm da onde, velho! Tem velho, velho! E aí, os caras? Tem malé também? Pô, tá um calor da desgraça, velho! Despeito, velho! Então o naranja vai ficar xingando? Vai se xingando? Eu também tô xingando, o carro me bebeu assim, eu tô xingando É, ele tá com o palanço e tá xingando Eu não faço Vocês estão esquisitos, velho Por favor, vocês xingaram Mas, velho, tem que manjar também, velho Aí põe água gostosa Põe esse barretinho agora, velho Tá gelada Agua gelada me desgraça, velho Respeito, velho, respeito, calma, porra Você precisava, velho Eu peguei esse cara aí, deu um bocado de volta Deu um bocado de volta, ele não canta xingando assim Eu dei um bocado de burro nesse cara aí, velho É, velho Eu precisava, velho Porra, 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 porra Tem um dia que esse lixo aqui, ó Ele bateu pra desgraça assim, ó Respeito, velho Porra aí, minha cabeça, velho Respeito, eu respeito Ô, Marcelo, você rachou aqui, velho Ah, rachou, ficou só o pintor, mas que só Porra, dor da desgraça, respeito Ah, rachou Tu xinga assim de novo, não, bicho Eu vou acabar nos matando, velho O bicho é essa, velho Porra, velho Toda vez que eu xingo, os caras me batem, velho Acho que eu tô xingando muito Opa aí, que dor da desgraça Que desgraça, velho Que desgraça, não Eu colei com os caras, os caras me fudeu, velho Juro meio lá embaixo, me deu um bocado de mão no braço, velho Desgraça, velho, descolar, velho Rapaz, esse celular tá gravando com uma porra, velho Opa aí, velho Opa aí, velho Opa aí, velho Que desgraça, rapaz Não Se eu xingar, os caras me pegaram, velho Colei de respeito, sabe? Não Respeto, se fuder Porra, você precisava ver o que eu fico com aquele bicho Tem um bocado de murro nas costas dele, velho O cara, né? É, com louca, velho Ajeitei assim, ó Eu também bati nele pra você precisar ver eu bater Foi mesmo, velho Um bocado de murro e aí meu braço ficou doendo, velho Ô, ô, velho Eu quero descolar, velho Não, velho Não, é sério mesmo Meu braço tá doendo ali, velho Nossa, é doido Tem que pagar agora pra gente aí O que, velho Só de escola, você não combinou, hein? Que só de estela fez queimada aí Eu não me lembro, não Três horas da tarde a merendinha ali, hein? Puxa, você é maluco Uma pananazinha real, hein? Um parceiro ganhando na moça ali Você não quer nem dinheiro Hum E aí, mas? Você vai descolar, você sabe, mas você vai ficar devendo Já tá devendo o doutor do bombeirinho Tem dinheiro aí, não, mas? Hum? Tem dinheiro aí, não, mas? Não Ele já tá devendo o bombeirinho, não é não? Você já tá devendo já, velho E agora ele vai ficar devendo aí também, velho Eu não me lembro que eu colar do bombeirinho com você, irmão Não lembra? Eu não lembro, não Porra, velho Te namorou mesmo Minha caça-carada Você não conhece a Alexandre? Ai, que lindinho que ele fez Poxa, cara É, bota, para aí, velho Você parece Alexandre, velho Tá doente Você vai descolar aí? Vambora, velho Tô aguentando mais não, meu braço tá doendo, velho De noite ficar devendo cãe, velho Vai ficar devendo já Duas sessões já Eu fiquei com febre, velho Eu quero descolar, velho Eu não tô brincando mais, não Eu não tô brincando mais, não A terceira vez já é morte, assim Já tô lembrando demais, velho Eu não vou brincar mais disso, não Isso aí meu braço tá doendo Pode descolar na rede também, velho A gente só falou um pouquinho de você Vai ser pra xingar É, porque você é o único que xinga Que a gente nem xinga Ah, lembrando Vou tomar tudo no cu, viu? Aí eu posso xingar Por isso que apanhou, tá vendo? Acho que eu bati nele, me dei Caramba, um socoque Que ele já viu batendo nele, velho Vai sair também Não, eu vou ficar aqui A gente escura essa tela lá na edição A gente já faz pra nunca, entendeu? Ah, então, é dependendo da edição Caramba, tu joga melhor Vê se desligar dessa vez o videogame Que no dia que você for comprar a posta Você deixa ligado, não é o correto Se quebra a gente de novo, velho Sério que tá ligado Na padaria? O da padaria Gostou? Gostou? Como? Gostou? Bora Isso aí, foi vestibário Ele foi dar uma franquia, velho Pera aí que Lucas tá alojado Aí não tá encontrando Desgraça, ô Que pequeno Agora eu fui nesse perdãozinho Ah, eu sou assim, não Queria tanto o lanchinho Eu tô morrendo de porco Mas que ela não vai dar Era pra dar um soco nele pra quebrar o outro Se eu soubesse que ele ia fazer isso eu batia mais forte, velho Não valia nem a pena falar com ele Ainda eu fiquei com pena ali, desgraçado Cabeu estalhado Só desgraça do cabrão que tu estopou do satanás Eu desejo pro caminhão cheio de desgraça assim Eu bato a porta em vocês dois Viu? Mais ou menos Pera aí A vida vai mostrar pra ele É, se fazer, eu quero ficar com ele Opa aí, que desgraça, rapaz Deus é mal É pra rir, velho Opa aí